Cell Flash Este dispositivo foi desenvolvido para melhorar a qualidade de foto e vídeo. Este gadget de 5 cm de diâmetro pode fazer mais do que apenas iluminar. Além dos diodos de LED, o Flash de 300 lux tem um mecanismo de rotação para fazer videochamadas ou selfies e é equipado com uma memória de 64 GB para salvar as suas selfies. Se você tem paixão por fotografia, você pode recarregar seu telefone usando o acumulador do Cell Flash, que tem 1000 mAh. Ele pode ser adquirido por 35 dólares. Moments Globe Este dispositivo permite a você estar conectado apenas tocando nele. Não é apenas um gadget extraordinário de comunicação, mas também um objeto de decoração. Com o aplicativo Moments Globe, você pode ajustar a iluminação dentro da esfera. Assim que você tocar no dispositivo, os seus amigos irão receber uma mensagem. Você pode adicionar até 110 pessoas à lista. Este comunicador em comum custa 110 dólares. IAB Este dispositivo irá ajudar você a encontrar o seu carro num estacionamento em segundos. A única coisa que você precisa fazer é estacionar o seu carro, conectar o IAB a uma porta USB ou carregador do carro e vinculá-lo ao aplicativo. O dispositivo irá sincronizar a sua localização com a do carro. E não se preocupe sobre o tempo de estacionamento. O aplicativo irá enviar notificações a você. O preço do IAB é de 25 dólares. EveryBot Este aspirador de pó funciona recolhendo as partículas de lixo sem soltar poeira de volta na sala, como a maioria dos aspiradores de pó comum fazem. A poeira é tratada dentro de um compartimento de purificação, que pode ser usado várias vezes. Outra peculiaridade deste dispositivo são os seis modos de limpeza predefinidos, que podem ser ativados a partir de um controle remoto que vem no kit. Cada um dos quatro lados tem sensores que evitam que o aspirador atinja outros objetos. O dispositivo pode ser adquirido por 229 dólares. Marapen É uma solução perfeita para aqueles que criam designs, slideshows e modelos 3D. O dispositivo permite a você lidar com o cursor movendo a sua mão. O Marapen combina sensores de alta precisão e tecnologia aeronáutica moderna para criar apresentações ainda mais fáceis. Cada movimento é transmitido para a tela. O dispositivo custa 118 dólares. PepWatch Recentemente, um dispositivo barato e ao mesmo tempo extraordinário foi apresentado. Ele é feito de um material que não é muito típico para dispositivos eletrônicos, Tyvek. Este material foi escolhido para produzir este relógio em comum, graças ao seu baixo peso, durabilidade e resistência à água. Isto significa que você pode tomar banho e nadar usando o PepWatch. Além disso, este material permite aos desenvolvedores criarem vários designs diferentes. Quando eles começaram a vendê-lo, 29 variações diferentes estarão disponíveis. A bateria deles pode durar até dois anos e então ela precisa ser substituída. Este relógio pode ser adquirido por 30 dólares. Estes óculos são diferentes dos outros. As lentes possuem uma superfície antirreflexo e impermeável que os torna muito resistentes. Eles também reduzem a tensão da superfície para que as gotículas de água sejam repelidas mais rapidamente, evitando que os vidros fiquem embaçados. A base é feita de um material leve e incrivelmente durável. Um detalhe em forma de Y feito de aço inoxidável é usado no mecanismo de dobra. O seu preço é de 59 dólares. O seu preço é de 59 dólares. O seu preço é de 5. Os seus совремimentos com de XIX tech independentês também não foram instaladas práticas. O seu peso é um valor a nossa medida. O seu preço tem que ser para ascógostos, mas não sque facturaam as aumentas sobre a completa. Seja é a pescação da senhora do nosso curso, mas não correta bem. Upright Go Este gadget ajuda o usuário a corrigir a sua postura. Ele começa a vibrar quando o usuário se curva e o força a se sentar corretamente. O dispositivo pode ser usado quando você está dirigindo, sentado ou até mesmo quando está em pé. Os criadores do Upright Go alegam que o dispositivo irá corrigir a postura do usuário após duas ou três semanas de uso regular. Ele irá te livrar da dor nas costas e corrigir a função dos músculos. Para começar a usar, você só precisa ligá-lo e anexá-lo às suas costas. E então você irá sentir o feedback dele. Ele pode ser adquirido por 69 dólares. Bullet 02 As lanternas são um dos objetos mais úteis que existem, mas na maioria das vezes, você não tem uma com você quando precisa. Se você não tiver muito espaço na sua mochila, mas quer ter uma lanterna sempre com você, a Bullet 02 é a solução perfeita. A saída de luz é de 20 lumens, suficiente para encontrar suas chaves na mochila ou alguma coisa em uma barraca. O dispositivo pesa apenas 5 gramas, não é maior que um clipe de papel e funciona até mesmo embaixo d'água. Ele custa 10 dólares. Ele custa 10 dólares. Ele custa 11 dólares. Ele custa 12 dólares. Ele custa 11 dólares. I got you